Olá, querida nação da NeuroGastro, amantes dessa nova onda de raciocínio neurofuncional. Deixamos de ser apenas simples gastros, endoscopistas, cirurgiões, passamos a ser uma nação de pensadores dessa novo modelo de ver o paciente como um todo. E estou aqui com minha irmã, minha outra rush nessa jornada de descomplicando o diagnóstico de refratariedade com a missão. Então, quando estamos diante de um paciente com dor torácica de origem não cardíaca, já avaliada pelo grande, pelo amigo, colega cardiologista, visto que ele não tem nenhuma afecção cardiológica, nenhuma afecção pulmonar e o paciente permanece no nosso consultório, estamos diante de uma doença do refluxo refratária, Carla Granja, ou estamos diante de uma nova síndrome que precisamos de um diagnóstico mais conclusivo? Missão para você, mestra da motilidade. Na verdade, quando a gente fala em refratariedade, já falamos de pirose, já falamos de regurgitação, que são os sintomas classicamente considerados típicos da doença do refluxo gastroesofágico, a gente sabe que o índice de refratariedade à inipção ácida, ela aumenta à medida que a gente vai caminhando para os sintomas que não são tão típicos assim. Doença do... dor torácica, hoje em dia, nos artigos mais recentes, entra como um sintoma esofágico da doença do refluxo gastroesofágico. E a gente pensa, realmente, descartada a parte cardiológica, provavelmente se a dor torácica tem origem esofágica. Mas qual é essa origem? É doença do refluxo gastroesofágico mesmo, Fábio? Eu acho que muitas vezes não, muitas vezes não. A doença do refluxo gastroesofágico pode gerar dor torácica? Sim. A acidez dentro do esôfago poderia desencadear, sensibilizar receptores de dor e gerar dor torácica? Sem pirose, sem regurgitação, só dor torácica? Sim, pode. A gente sabe que sim, que existe esse mecanismo fisiopatológico. Mas, presumir que é só isso, é não considerar as evidências atuais, do ponto de vista científico. Nós precisamos investigar melhor esses pacientes. Muitos desses pacientes apresentam alterações motoras, observadas na manometria esofágica. Esôfago hipercontrátil, da manometria esofágica de alta resolução, espasmo esofagiano. E, às vezes, esse paciente não tem doença do refluxo gastroesofágico. Como nós já falamos anteriormente sobre o diagnóstico conclusivo da doença do refluxo gastroesofágico, nós realizamos exames de monitorização esofágica. O achado endoscópico não é, não traz uma evidência conclusiva da doença do refluxo gastroesofágico. A monitorização esofágica também não mostra um tempo total de exposição ácida aumentado. Às vezes, o paciente tem um mecanismo também de hipersensibilidade visceral, de hipersensibilidade, que se manifesta como dor. Como dor torácica. Então, esses pacientes, eles se afastam cada vez mais do diagnóstico, muitas vezes, de doença do refluxo especificamente, mas entram em todos esses outros, essas outras nuances e mecanismos que podem gerar dor e que, na verdade, só a inibição ácida realmente não vai resolver. Não é isso? Perfeito, Carlinha. Então, assim, diante de um paciente com dor torácica de origem não cardíaca, no seu consultório, que não está respondendo ao teste do inibidor da bomba de prótons, antes de pensar simples e simplesmente mudar ou aumentar ou intensificar a supressão ácida, pare, o paciente precisa primeiro de uma endoscopia, avaliar se dentro da luz está tendo alguma alteração intraluminal, se o paciente tiver impactação alimentar, fazer biópsia, afastar qualquer outra patologia de transporte para esse paciente, seguido uma manometria esofágica de alta resolução, seguindo os critérios de Chicago 4.0, avaliando as duas esferas, estamos diante de um paciente com obstrução ao fluxo ou com distúrbio de peristalse. Feito isso, nós definimos se esse paciente tem ou não uma doença motora. Não tendo uma doença motora, é colocar um paciente para uma impedância ou pH-metria para avaliar se em algum momento nós temos um refluxo ácido ou um refluxo não ácido, que é importante o nosso colega saber disso, que esteja provocando o episódio da dor torácica. Caso tenha, esse paciente entra para um diagnóstico de hipersensibilidade ao refluxo. Caso não tenha, esse paciente entra para uma dor torácica funcional e aí nós precisamos entender, compreender que esse paciente precisa muito menos de inibição ácida e precisa muito mais de neuromodulação. Conheçam a neuromodulação, estudem a NeuroGastro, se debrucem conosco. Outros módulos que a gente vai trazer pela frente, vamos trazer detalhes, tópicos de como você pode melhorar a vida desse paciente. Então, lembrando que às vezes é muito menos supressão e muito mais neuromodulação. É a emoção que o Nafade, que a nação da NeuroGastro quer compartilhar contigo. Vamos lá, assinem o nosso canal, compartilhem com colegas para mais e mais pacientes serem impactados com esse novo racional. E não se esqueçam, ativem o sininho que em algum momento estaremos juntos de você novamente. Venham também para as nossas redes sociais, porque o Nafade quer aproximar você da nação da NeuroGastro. Um forte abraço. E não se esqueçam, ativem o sininho.